Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos inaugurando uma série aqui no canal que vai falar tudo sobre baterias de lítio, sobre a capacidade, sobre a corrente de carga, corrente de descarga, como você pode obter elas, como utilizar em seus projetos, placas BMS e tudo mais. E nesse primeiro vídeo da nossa série você vai aprender como obter células de lítio de uma forma bem barata, retirando de baterias de notebook. Mesmo que a bateria do notebook não funcione ou que funcione mais ou menos, ainda tem muitas células boas aqui dentro. E dessa forma você vai poder utilizar essas células no seu projeto ou também consertar a bateria do seu notebook, porque dessa forma você remove as células boas de várias baterias e monta uma bateria boa. E nesse vídeo você vai aprender um método para calcular a capacidade da bateria de forma aproximada, para garantir que sua bateria realmente esteja boa. Então nós não vamos só medir a tensão dessa bateria para confirmar se ela está boa, nós vamos recarregar e ainda medir a capacidade dela. Lembre-se dos nossos cursos aqui na descrição, tá bom galera? Tem curso de manutenção para celular, tem curso de eletrônica geral com certificado, e se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, é só acessar o baú da eletrônica, o link está aqui na descrição. Que é lítio na veia meu amigo, não faz isso não, senão vocês vão ficar um pouco pilhados, viu? Então, se bora para o projeto. Como exemplo eu vou mostrar essa bateria aqui da Samsung, nós podemos ver algumas características dela. Basicamente essa bateria aqui já está usada há um ano e meio mais ou menos, e não consegue ligar o notebook. Ela até consegue ligar no comecinho, mas não dá tempo nem de iniciar, o computador já desliga porque não está aguentando carga. Então nós temos algumas informações aqui da marca Samsung, que é uma marca que tem baterias muito boas. Eu acho melhor a Dell. A Dell sempre tem baterias de excelente capacidade e de excelente durabilidade. Ela é de 11.1 volts e tem uma capacidade de 4.440 mAh. Essa é a capacidade do conjunto inteiro. E também ela tem 48 watts hora, que basicamente é a multiplicação da capacidade pela tensão. Com essa informação nós podemos descobrir qual é a capacidade de cada bateria, dependendo como ela está associada aqui dentro. Então essa informação é bastante útil. A maioria das baterias vem com essa informação. Outra coisa interessante na hora de se aproveitar baterias de um litio, de notebook, é que eles sempre vão escolher as baterias de maior capacidade. Mesmo durante a produção, não dá para saber com precisão a capacidade que essa bateria terá. Então eles fazem o teste antes de sair para a venda, e eles selecionam as baterias que têm maior capacidade, vão para equipamentos mais sofisticados, mais modernos, até mesmo para baterias de notebooks. E as de menor capacidade vão para equipamentos que exigem menos demanda de energia e também são vendidas com menor preço. Então essa é uma outra vantagem de recuperar bateria de notebook. Alta capacidade, alta qualidade. Para desmontar ela tem algumas travinhas. A maioria dessas baterias de notebook você praticamente torce elas e ela desmonta. Essa da Samsung é um pouco mais firme, então eu vou usar uma chave de fenda para desmontar ela. Tem que tomar cuidado para você não furar as baterias, porque o lítio, se você furar o lítio em contato com o oxigênio, vai oxidar, vai liberar gases e é perigoso até pegar fogo e explodir sua bateria. Então desmonte com cuidado. Então essa aqui é a nossa bateria. Ela é composta de 6 células, 18 e 650. 18 se refere ao diâmetro dessa bateria e 650 ao comprimento dela. Nós podemos ver que aqui as células estão de duas em duas em paralelo, então essa em paralelo com essa, essa em paralelo com essa e essa com essa, depois todas em séries. Essa é uma configuração bem característica da maioria das baterias de notebooks. Nós também podemos encontrar baterias de menores capacidades somente com três células em série. Então aqui nós temos três células em série, mas foi inserida uma em paralelo para cada para aumentar a capacidade. Aqui nós temos uma placa que faz o controle de carga da bateria, faz também a proteção dela e também o controle de temperatura. Se você observar aqui, nós temos sensores de temperatura, termistores, que fazem essa função. Aqui tem um termistor, responsável por medir a temperatura da bateria. E se a temperatura passar normalmente de 80 graus, pode mudar essa temperatura de acordo com o fabricante, ele vai desligar aqui a saída para que a bateria volte a esfriar. Essa plaquinha é conhecida como BMS, que é uma sigla do inglês para Battery Management System, ou seja, sistema gerenciador de bateria, que conforme eu falei, além de fazer toda a carga, faz a proteção contra sobrecarga, subcarga, enfim. Essa plaquinha dá para você aproveitar, mas é necessário um conhecimento um pouquinho mais avançado em eletrônico que nós vamos estar falando em próximos vídeos. Conforme eu falei, isso daqui é uma série e nesse vídeo aqui você vai ver como reaproveitar, você vai descobrir que dá para reaproveitar. Bom, a grande questão, conforme dito no começo do vídeo, é que normalmente 25% dessas baterias acabam estragando. E eu cheguei nesses números de acordo com as baterias que eu desmontei aqui no laboratório. Foram mais ou menos 10. Então, talvez, aí para você, seja mais ou menos essa relação também. Agora nós vamos remover as baterias e vamos testar uma por uma para ver se elas estão boas. Vou remover a placa BMS e nós vamos separar as células. Elas são unidas por essa chapinha de metal aqui. Também vamos separar a que estão em paralelo. Bom, como toda bateria, ele tem um lado que é positivo e outro negativo. Para você conseguir diferenciar, o negativo vai ter maior área. Está vendo aqui que tem maior área? Enquanto esse é menorzinho e é mais afundado, esse é o positivo e esse é o negativo. O negativo, ele cobre toda a pilha. Então, se você raspar o plástico aqui, também vai ter negativo. Enquanto o positivo é isolado, obviamente, para não dar curto. Agora aqui nós vamos fazer com o multímetro. Vamos medir a tensão de cada uma delas. E se ela não estiver zerada de tensão, é um bom indício que ela pode estar boa. Escala de corrente contínua, vamos lá medir a tensão dessa bateria. Olha lá, 2.6 volts. Está boa. 2.6 também. Olha aqui essa. Essa já não tem tensão nenhuma. Então vamos separar. Vamos medir essa. Em teste no laboratório, 100% das que tiveram a tensão maior que 2.4 estavam boas. Mas mesmo assim, após isso, nós vamos ver que a gente vai ter que dar uma carga nela para ver se ela mantém essa carga. O ideal seria utilizar um equipamento para medir a capacidade dela. Como nós não temos o equipamento ainda aqui no laboratório, ainda não desenvolvemos um, nós vamos fazer esse teste de fazer uma carga e ver quanto tempo ela dura, mantendo algum equipamento com valor de resistência padrão, para ver se ela está boa. Olha só essa daqui. Não tem tensão. Ou seja, se a bateria teve algum problema. Ou ela superaqueceu por excesso de carga, uma falha na placa BMS. Ou ela descarregou demais por uma falha na placa BMS. Ou simplesmente os componentes químicos aqui dentro, o lítio e tudo mais, não estão mais funcionando. É muito provável que ela tenha sobreaquecido. Por quê? Porque ela não está dando tensão nenhuma. E todas essas células vêm com um sistema de proteção, que ao passar de certa temperatura, ela rompe o contato aqui dentro. Então, não tentem recuperar essa célula. Não façam gambiarra prensando ela aqui, porque ela vai se tornar uma célula instável e insegura. Então, vamos já descartá-la de forma correta. Olha que interessante. Nessa bateria da Samsung, somente 33,33% das baterias estavam boas. Mas o resto, ruim. Por isso que eu falo para vocês, das 10 baterias que eu desmontei aqui, 75% das baterias estavam boas. Mas pode variar aí de acordo com o que possa ter acontecido com as células ou com a placa controladora. Então, olha só. De uma bateria velha, que você ia jogar fora, nós temos duas células filés. Lembra que estava escrito aqui, que essa bateria tem uma capacidade de 4.400 mAh? Nós sabemos que a associação em paralelo mantém-se a mesma tensão de uma das células, porém, a corrente é somada. Nesse caso aqui, a capacidade, né? Então, nós sabemos que, se aqui está dizendo que é uma bateria de 4.400 mAh, cada uma vai ter metade disso. Ou seja, 2.200 mAh. Então, nós sabemos que essa era a capacidade original dela. 2.200 mAh cada uma. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais uma bateria para desmontar aqui. Na verdade, eu tenho mais duas. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui eu vou cortar os fios para ver quantas células estão boas aqui. Fazer o mesmo procedimento para essas outras baterias. No total, são três baterias que eu tenho. Neste pack aqui, conforme você pode ver, nós temos uma tensão de 10.8 volts e a corrente é de 2.200 mAh. Podemos, então, concluir que cada célula dessa tem 2.200 mAh de capacidade. E vai na brutalidade mesmo. Vamos ver aqui. De 3. Vamos ver quanta vai salvar. Essa daqui já era. Essa daqui tem 3.75 volts, ou seja, está muito boa. Essa daqui tem 3.75 também, 74. Ou seja, nós temos um aproveitamento aqui de 66.66% da bateria. Agora, nós vamos iniciar o processo de carga igual no vídeo que você vê aqui, que eu já gravei no canal, ensinando como carregar essas células individuais. Na série aí para frente, nós também vamos ter como carregar elas em paralelo, fazer um pack de baterias, como carregar elas em série e tudo mais. Então, nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes envolvendo essas baterias aqui nesta série do nosso canal. Digitando o código que você encontra nas células de lítio, você consegue encontrar os datasheets com facilidade no Google. Nós temos aqui um da LG, que é fabricante dessa bateria, nós temos um dessa BEC, e também nós temos uma da Samsung. Como nós vamos recarregar agora e fazer o teste com essa bateria da Samsung, que tem esse código aqui, nós vamos ver agora algumas características importantes para que a gente faça tanto a carga quanto a descarga dela. Por exemplo, nós podemos ver que a capacidade dela realmente, era o que estava na bateria do notebook, 2.200 mAh. A tensão dela é quando ela está carregada de 4.2 volts, com a tolerância de mais ou menos 0.05 volts. Todas as baterias de lítio exigem muita precisão na tensão máxima para não perder vida útil. Aqui nós temos que a tensão nominal é de 3.6, o método de carga primeiro em corrente constante, depois em tensão constante. Outra forma de dizer isso é que você vai manter a tensão constante com a corrente limitada. Mesma coisa. Podemos ver que para carregar a nossa bateria, na forma padrão, aqui na forma standard, nós temos que utilizar uma corrente de aproximadamente 0.5C. Em alguns datasheets vai estar escrito assim, que significa 0.5 vezes a corrente nominal dela, a capacidade nominal, desculpa. Então nós temos aqui 0.5 vezes 2.200, 1.100 mAh, uma carga padrão. Já a carga rápida você pode carregar com 2.200 mAh. Aqui nós temos o tempo, na carga padrão, 3 horas, e na carga rápida, 2,5 horas. A máxima corrente que você pode carregar, normalmente sempre vai ser a nominal, e a máxima corrente de descarga, ou seja, nós vamos utilizar um circuito para ligar o motor, para ligar qualquer coisa, a gente pode drenar no máximo dela 4.400 mAh. Daí seu circuito está consumindo, está utilizando a energia da bateria. Quando a bateria chegar em 2.75 volts, você tem que parar de consumir, porque ela não pode baixar dessa tensão. Nós vimos que nossas baterias estavam abaixo disso, né? Porém, como a diferença foi pouca, a bateria não foi muito afetada, quando a gente mediu lá 2.4, 2.5 nas outras baterias. Aqui nós podemos ver um desenho, que mostra que o diâmetro dela é de 18.4 milímetros, e aqui o comprimento é de 65 milímetros, por isso que ela é o modelo 18650, só uma curiosidade. Bom, sabendo das características técnicas, podemos fazer a carga e também depois a descarga dela. Bom, galera, se vocês não têm uma plaquinha como essa para fazer o controle da carga dessa bateria, vocês também podem usar sua fonte de bancada. Segundo o data sheet dessa célula de íons de lítio que nós vimos da Samsung, a corrente de carga padrão, ou seja, a standard, é de 0.5C, ou seja, 0.5 vezes a capacidade, e essa conta dá 1.100 miliamperes. Então basta você vir aqui na tua fonte e configurá-la para 1.100 miliamperes, limitação de corrente, e a tensão constante 4.2 volts, que é o máximo. Você vai conectar o positivo ao positivo, e o negativo da sua fonte ao negativo da pilha, e vai deixar carregar. Agora nós vamos conectar nossa bateria na fonte, olha só. Vocês podem perceber que a fonte está trabalhando em modo de corrente constante, 1.100 miliamperes, a tensão começa a subir, essa tensão é literalmente a tensão da célula, essa tensão vai chegar em 4.2 volts, aqui vai estabilizar, ela vai entrar no modo de tensão constante, e a corrente vai começar a cair. Quando eu sei que a bateria está carregada, Marlon? Quando essa corrente estiver abaixo de 3% da capacidade nominal da bateria. A capacidade dela é de 2.200 miliamperes hora, 3% disso dá 66 miliamperes. Então quando aqui chegar a 66 miliamperes, desconecta para não estragar a sua bateria, para não dar uma sobrecarga nela, beleza? Depois de 30 minutos carregando a bateria, podemos ver que a tensão chegou em 4.2 volts, a fonte entrou no modo de tensão constante, pois a corrente começou a cair. Lembre-se que a corrente estava em 1.100 miliamperes, e agora está caindo. Já chegou próximo aos 3% da capacidade total da bateria, ou 3% de 2.200 daria 66. Chegou em 74, já está ótimo, ela já está bem carregada. Agora nós vamos fazer a descarga para calcular a capacidade dela de forma aproximada. Essa célula de íons de lítio carrega, nós vimos, porém nós temos que saber se a capacidade dela não foi muito afetada, se ela ainda continua com a boa capacidade para que a gente possa fazer, utilizá-la nos nossos projetos. Esse método que eu vou utilizar aqui, ele não é um método preciso, galera. A função que descreve a carga e a descarga de uma bateria de íons de lítio, ela não é uma função linear, ela é uma função bem mais complexa que isso, entende? Então isso daqui vai nos garantir uma aproximação, e em vídeos posteriores, eu vou estar ensinando como fazer com o Arduino, e com uma fonte de... com uma carga de corrente constante, um medidor de capacidade dessas baterias. E depois a gente vai estar discutindo melhor isso. Basicamente eu vou usar um resistor para descarregar essa bateria, vou medir então a corrente inicial, vou monitorar a tensão dessa célula para saber simplesmente quando parar, ou seja, quando ela chegar em 2.75 volts. Quando ela chegar em 2.75 volts, vou ver a corrente final, através do tempo e de uma matemática básica que eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos calcular o valor aproximado da capacidade. É um método bem legal, bem simples, e mais para frente novamente nós vamos discutir métodos mais avançados e mais precisos para calcular a capacidade de uma bateria e até mesmo montar um circuito com o Arduino no projeto. Este daqui é um resistor de 4.7 ohms por 1 watt, o resistor ideal seria de 5 watts, porém vocês podem ver que ele está até meio escuro aqui, porque eu já submeti ele à corrente que ele vai suportar aqui, e ele aguentou, é claro que ele ficou marronzinho aqui, mas ele não alterou suas características como componente, que seria a resistência dele, permaneceu a mesma, e ele conseguiu, por mais que quase morrendo, conseguiu dissipar a energia fornecida para ele. E outra, ele só vai ter que dissipar muita energia no começo, depois a tensão vai caindo da célula. Eu vou colocar este resistor em paralelo com a célula, este multímetro lá medir a corrente, e este a tensão. Vou ligar em série com as pontas de prova deste multímetro para medir a corrente, e em paralelo com este para medir a tensão. Vocês podem observar que nossa célula está com 4.12 volts, e agora nós vamos iniciar o processo de descarga, anotar a hora e também a corrente. Vamos lá então. Corrente de 860 miliamperes, hora 1h25 da manhã. É, não é fácil gravar vídeo para vocês não, hein? Agora nós vamos deixar o tempo passar. Quando chegar em 2.75 volts, vamos parar, anotar a corrente final e o tempo. Bom pessoal, está aqui, chegando no 2.75 volts, nós temos 590 miliamperes. Eu vou desligar. Então os dados foram 590 miliamperes, e agora são 3h25 da manhã. Então nós temos esses dois dados para anotar. Bom, nossos dados são, nós temos aqui que ela, no começo, a nossa corrente inicial, então vamos colocar aqui I0, é igual a 860 miliamperes. Nós começamos a 1h25 da manhã, e a nossa corrente final foi de 590 miliamperes, e a nossa bateria chegou a 2.75 volts, às 3h25 da manhã aproximadamente. Aí nós desligamos a carga para manter a saúde da bateria. Para ficar mais bem explicado, eu vou utilizar um gráfico para plotar esses valores, para a gente fazer os cálculos em cima do gráfico, calculando a área e tudo mais. Então eu vou montar aqui um gráfico da corrente pelo tempo. Vou colocar aqui 2h, aqui nossa corrente inicial de 860 miliamperes, e aqui nossa corrente final de 590 miliamperes. Vamos colocar aqui miliamperes, né? Considerando que a descarga seja linear, o que não é, tá bom? É o método de aproximação, que nem eu comentei com vocês. Eu vou traçar aqui rapidamente, como que seria a forma do nosso gráfico. Ou seja, tínhamos 800 miliamperes no começo, essa corrente foi caindo ao decorrer do tempo, até que nas 2h, nossa bateria chegou em 2.75 volts, e fomos obrigados a desligar, para não danificar a bateria. Neste ponto aqui, nossa bateria tinha 4.14 volts aproximadamente. Para calcular a capacidade aproximada da bateria, nós teríamos que calcular basicamente a área desse gráfico. Aqui, toda essa área, deste triângulo retângulo, e também deste retângulo aqui embaixo. Calculando essa área, nós encontraremos a aproximação da capacidade da nossa bateria. Isso porque nós vamos levar em conta a tensão e a corrente em todos os pontos dessa linha aqui. Para ficar mais fácil, eu já vou passar escrito numa formulazinha, que eu fiz aqui, para que fique mais fácil da gente entender. Porque para calcular a área do triângulo, nós sabemos que é base vezes altura dividido por 2. Para calcular a área desse retângulo, é lado vezes lado. E para ficar mais intuitivo, eu vou colocar aqui na forma, que a capacidade da nossa bateria aqui, vai ser igual à corrente inicial, menos a corrente final, multiplicada pelo tempo, na qual a nossa bateria ficou ligada na carga. Então, vezes o tempo. Tudo isso dividido por 2. Então, esta foi a área do triângulo retângulo. Agora, nós temos que somar mais o retângulo aqui embaixo. Como retângulo, para calcular a área lado vezes lado, nós temos basicamente aqui, o tempo multiplicado pela corrente final. Então, nós vamos ter mais, deixa eu pôr aqui do lado, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, o tempo multiplicado pela corrente final. Então, vamos lá. Fazendo primeiro o triângulo retângulo aqui. A capacidade da nossa bateria vai ser igual à corrente inicial, qualquer corrente que nós iniciamos, quando ligamos a carga, 860 mA. Então, nós temos aqui 860, menos a corrente final, que é 590, multiplicado pelo tempo, que foi de 2 horas. Isso tudo dividido por 2. Isso tudo vai ser igual a 270 mAh. Agora, nós temos que fazer a parte do retângulo, que seria o tempo vezes a corrente final. E depois somar mais essa área do triângulo aqui. Então, nós temos o tempo, que é de 2 horas, multiplicado pela corrente final, que é 590. Isso vai ser igual a 1.180 mAh. Agora, para saber a capacidade total da nossa bateria, nós temos que, então, a capacidade vai ser igual a 270 mais 1.180. Isso vai nos dar uma capacidade de 1.450 mAh. 1.450. Esse valor de 1.450 mAh, galera, é um valor aproximado, tá bom, da capacidade da nossa bateria, pois o gráfico, novamente, aí, da descarga da bateria, não é linear. Então, nós estamos considerando ele como linear. Eu considero que esse valor está muito bom, porque a bateria promete 2.200 mAh, porém, ela já foi usada durante um ano, dois anos, aí, direto, notebook sendo carregada todo dia, descarregada todo dia, um uso frenético, e mesmo assim, você tem 1.400 mAh para você utilizar no seu projeto. Esse valor, você consegue calcular quanto tempo seus circuitos vão durar, baseados no consumo dele, tá bom? Você tem noção, se você comprar algumas baterias de lítio falsificadas da China, que prometem 4.800 mAh de capacidade e tudo mais, você não consegue nem 900, nem 800 mAh, porque são tudo falsificadas. Essa é uma bateria usada de notebook e ainda está fornecendo tudo isso para a gente. Então, vocês podem ver que é uma coisa muito boa reaproveitar baterias de notebook. Dessa forma, podemos concluir que, literalmente, essa célula que nós reaproveitamos está boa, pois tinha tensão razoável no começo e apresentou uma capacidade ótima para fazer funcionar os nossos projetos. Com relação a algumas células de lítio aqui, que estavam dando 0.6 volts, lembra no começo do vídeo? Eu basicamente liguei, botei elas para carregar, a tensão subiu rapidamente e depois ela carregou normalmente. Aí eu fiz um teste de capacidade e deu aí 1.000 mAh, ou seja, tente recuperar mesmo aquelas que estão com tensão super baixa. Aquelas que não representam nenhuma tensão nem compensam, porque simplesmente o sistema de proteção dela abriu e ela não vai dar nem corrente na hora de carregar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Curte esse vídeo, compartilhe com a galera, porque eu sei que muitos projetistas querem saber disso e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho